Estou aqui com o César, que vai falar sobre a especialidade no segmento de buffet que atende a Iaraçatuba e região toda. César, vamos lá. Isso, a gente participa desde o primeiro evento da Folha da Região. Folha é uma parceira já de longa data. E eu acho que a gente tem que participar, tem que acreditar na nossa cidade. Você tem que esquecer crise, ficar falando que está em crise não adianta. Você tem que trabalhar, fazer uma variedade de cardápio para que você consiga agradar o cliente dentro daquilo que ele tem a intenção, dentro da possibilidade financeira que ele está afim de gastar no evento dele. Então a gente se preocupa com isso e fora São Paulo, Minas, Ribeirão Preto, os grandes centros e tentar trazer para Iaraçatuba aquilo que a gente acha que vai se enquadrar dentro do perfil da nossa região. Nós temos 20 anos com o Dani Bru e 5 anos que era do Anonimato, não tinha nome. E a gente tenta trazer receitas, coisas da minha avó, meu pai, ele colabora muito com a gente. A gente vai desenvolvendo para enquadrar no perfil da festa. Então a gente tem um cardápio bem que particular, trabalhamos com a variedade, trabalhamos com os temáticos, que eu acho que um dos fatores mais fundamentais para você enquadrar o cliente é você trabalhar com a temática. O pessoal entrar em contato com você, precisa contratar o serviço muito tempo antes. Como que funciona, César? Olha, o ideal é você contratar o buffet, o salão de eventos, pelo menos uns 18 meses antes que aí você vai ter a tranquilidade de ter pego um profissional de uma qualidade melhor. Quanto antes você contratar, você vai sanar esse problema da melhor maneira. Nosso escritório fica na rua Suma Itinose, 665, no Icaraí, telefone 3623-3391, Facebook e o nosso site, o e-mail buffetdanibru.com E aí 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 Obrigado.